A mocha é o peor, muita letalê, ó, muita letalê, ó, muita letalê, ó Pra cima delas, ó, a mocha é o peor A mocha é o peor, muita letalê, ó Na cima delas, ó, a mocha é o peor A mocha é o peor, muita letalê, ó, muita letalê, ó Na cima delas, ó Caralho, puta que pariu, caralho! Caralho, puta que pariu, caralho, puta que pariu, caralho! Caralho, puta que pariu, caralho!